Alô, alô, Luiz Brentan! De que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, no meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Alô, gente querida, estamos chegando, entrando na sua casa, aí no sítio, na chácara, na fazenda, no apartamento, cidades vizinhas. É o Brentana TV, um programa que tem três quadros, espaço, talento, artistas profissionais e também curiosidades. Pois é, e a gente vai longe, mais de 150 municípios, com a potência do transmissor do canal 38, que tem a direção do Juliano Tamir, do Cazu, o Anderson, o nosso produtor e o Brentan sempre trazendo novidade. Estou muito feliz, tem os meninos aqui, tem um menino de 80, tem um menino de 20, 30 e pouco. É muito bom, né? Entrar na sua casa com música, todo domingo, das 9h às 10h e das 3h30 às 4h30 da tarde. São dois horários, o nosso programa Brentana TV. Tem um menino aqui que veio de São Paulo, quem falava São Paulo é o Paulo Maluf, né? Ele batia um par e falava assim, aqui em São Paulo, só eu que sei fazer viaduto, os outros fez e rachou tudo. Ele era engraçado. Mas o Bernardo Vilares, bom dia, menino! Bom dia, tudo bem? No programa de tarde, né? Fala boa tarde, tudo bem e você? Tá jóia aqui, muito prazer estar com você e com essas pessoas maravilhosas que estão assistindo esse maravilhoso programa aqui. É animado o nosso negócio aqui, né? Sim, com certeza. Tem que ser feliz. Você veio de São Paulo. É, Itanhaém, é pertinho de São Paulo, uma hora. É uma baunilha Itanhaém, o que é? É uma cidadezinha praiana, né? Não é tão grande, tem 100 mil habitantes. 100 mil habitantes é... O louco, não é tão cidadinha não, rapaz. É, não é pequenininha, mas também não é muito grandona, que nem o Centrão. Tá, e você tá girando, assim, o Paraná e o Braão tem oportunidade pra mostrar seu trabalho. Eu tô com o CD aqui, né? Sim, sim. Bonito. O Bernardo Vilares, O Milagre da Terra. Isso, lançou faz pouco tempo, já tá lá no site. Daqui a pouco eu passo contato pra vocês. E tá lá no site, tem um livro também, O Milagre da Terra, que é uma ficção também baseada no CD, que eu resolvi escrever, né? Toda essa climática caipira, essa cultura caipira, é um romance. Vocês vão achar isso no site. Posso passar o site já? Já vou passar. Ah, pode, pode. Vamos lá, é BernardoVilares.com. BernardoVilares.com, você vai achar tudo lá. Vai achar o livro, vai achar o CD, vai achar um projeto, vai achar tudo a meu respeito lá. Que beleza, hein? Inclusive, contato pra show, viu? É novo de carreira, né, não é? Começou? Olha, eu tenho contato com a música desde os três anos, que meu pai é músico. Ah, é? Mas assim, carreira eu comecei adolescente, mas eu passei por muitos ritmos. Mas não faz tanto tempo assim que eu tô nessa música caipira, com essas misturas, né? Eu tô curioso pra ver. Por acaso, foi minha primeira paixão, a música caipira. Ah, é? Voltei a minha primeira paixão, o primeiro amor, né? Mas a conversa tomou, mas eu tô tão curioso. Então vamos lá, vou tocar a música Farol. 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 Eu vou pela estrada entre nuvens e terra, longe de tudo. Pareço estar só, mas em meu juízo, gravado no peito, está ao meu lado. Você, meu xodó, vai me acompanhar por onde eu for. Chega minha canha, esse doce fulgor. Se você, meu xodó, vai me acompanhar por onde eu for. Se você, meu xodó, vai me acompanhar por onde eu for. Chega minha canha, esse doce fulgor. Chega minha canha, esse doce fulgor. Vai me acompanhar por onde eu for. Chega minha canha, esse doce fulgor. 眾 for histórico. Já vem me acompanhar por onde eu for. Esse doce fulgor. E aí no novo podcast é o conhecimento flow. Seja minha canha, esse doce fulgor. Que legal, rapaz! Essa música é bom de cantar assim, no colo, né? A namorada no colo, fazer a música calma, né? Música calma, essa música aí eu fiz pensando na minha patroa aí, Jaqueline, minha esposa, falar, né? Porque eu tô longe de casa. Você viu? Olha onde é que eu pensei, né? Um namoro com a música dessa. Isso, tô longe de casa, então tem que agradar a patroa, né? Beijo pra minha esposa Jaque, pra minhas duas filhas, Laurinha e Lelê. Inclusive, tem um lá, lá, lá no início dessa música, vocês ouviram? Foi minha filha Letícia, de 5 anos, que gravou. Eu tava lá no meu estúdio, né? Que eu produzi a música, e ela começou a cantar o lá no microfone. Eu peguei, apertei o botãozinho, gravei, dei uma ajeitadinha. Olha aí, coisa original, coisa de família, coisa de amor, né? Tem muita coisa numa música só. Olha, eu quero mandar um abraço. Fica quietinho aí que nós vamos bater mais um papo. O Serginho Leiteira falou assim, Brentan, todo domingo eu tô te vendo, tá bom. O Zé Carlos Latueiro, lá da bairro da Igrejinha. O Zé Augusto, da JH, o Barbosinha. Falar nisso que eu gostei, o Mineiro e Dona Benícia. O Santino, do frete lá de Cambira, cidade vizinha. Você gostou do chapéu, né? A juventude hoje tá usando muito chapéu. Será que tá na hora de eu usar, ô Bernard? Falar em chapéu? O cara que tem o cabelo mais manjado no mundo, que é o ministro da Inglaterra, Boris Johnson, né? Boris Johnson. O cabelo dele não dá penteado, né? Será que ele não tenta ou é capricho? Não sei, viu? O Anderson, você viu que cabelo do Boris Johnson, né? Eu achei mais fácil pro chapéu, viu? Dá disfarça. Mas ele é ministro, agora você falou do chapéu, eu amo do cabelo dele. Cabelo é engraçado, quem tem cabelo crespo quer alisar, quem tem liso quer encrespar. E assim vai, né? E assim vai, a gente nunca tá feliz, né? Agora eu fico com o meu pouco, do meu pouco tá bom demais. Quem tem cabeludo raspa. Já deu recado. Você tá bem acompanhado, né, rapaz? Eu vi o Jeca Tatu ali, rapaz do céu. Será que ele vinha? Ele tava lá sentado num toco. Não, acho que ele vem, viu? Vem, né? Tava com o cachimbinho na mão, acho que ele vem. Tá pitando. Aquele fumo dele, aquele cachimbinho que não leva fumo, não sei. Não, não, não leva nada. Que não faz fumaça? Não. Ele falou que fumar faz mal, então ele ficou mais cegado. O Jeca, o Jeca, eu falo a língua do Jeca, eu vim lá da roça também. Bom, você vai cantar mais uma? Depois nós vamos dar um jeito de trazer o Jeca aqui, né? Com certeza. Grande personagem brasileiro, o Jeca Tatu. Isso. Vamos tocar uma música que chama Menina dos Meus Olhos. Ah, é? É. Essa é um pouquinho mais puxada pro modão, início da música. Pensei que era direcionada, assim, né? Um pouquinho mais puxada. A cor dos olhos feios, é Menina dos Olhos Verdes. Tem negócio de olhos, o olho, né? Menina dos olhos, é Menina dos Nossos Olhos. Você sabe que a gente percebe pelo olho da pessoa, tá sendo falso, tá sendo sincero, né? O olho conta a metade, hein? Conta, conta tudo. Dizem que o olho é a alma, como que é? O espelho da alma da gente. O espelho da alma. O espelho da alma. E o então Bernardo Vilares. Bernardo Vilares, Menina dos Meus Olhos. Vamos lá, então. Lá no meio do mato, estrada fora No cantinho a tua menina mora Toda simplesinha com de costume Que sai a florida cheia de perfume Dene, eu não sei falar direito Fico todo encabulado com o que ela vejo Dessa minha vergonha razão não tenho Ela é visto uma tweet e lá eu venho Deus quiser se eu tivesse mais coragem Pra prozear com ela sem dizer bobagem Dene, eu não sei falar direito Fico só desconcertado com o que ela vejo Ela é minha inspiração, meu sonho mais bonito Meu amor secreto, meu olhar perdido Quando penso nela, viro um poeta Mas esqueço os versos se tão perto dela Uma princesa linda em seu belo castelo Todo de saber, mas feito com esmero Lá mora a paixão do meu coração A menina dos meus olhos A menina dos meus olhos Lá, 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 Ela me sorriu e seguiu adiante E eu guardei pra sempre aquele instante Bene, eu não sei falar direito Fico ainda mais apaixonado com o que ela vejo Ela é minha inspiração, meu sonho mais bonito Meu amor secreto, meu olhar perdido Quando penso nela, viro um poeta Mas esqueço os versos se tão perto dela Uma princesa linda em seu belo castelo Todo de saber, mas feito com esmero Amor, a paixão do meu coração A menina dos meus olhos Aê, beleza? Beleza, Vilares As músicas suas são de acalento Aquelas músicas sentimentais, bonitas Bem feiti, bem afinadas Obrigado Parabéns, sucesso pra você É bem aceito, todo lugar que você vai apresentar Porque as músicas são bacanas, gostosas Quero mandar um abraço pro Joaquim da Rapadura Joaquim e Dona Azuca Rapadura, rapadura gostosa Corta a anemia, essas coisas O seu Edson lá dos carros antigos O Sineu, o Sineu trabalhou, não sei se foi no banco O Mauro Garcia, advogado Tá todo mundo ligadinho aí no nosso Brentana TV E o meu telefone vai aparecer pra você Se inscrever É o 999-6263-50 É o telefone e o WhatsApp também Nós estamos no Vale de Bahia inteiro Alô pessoal de Lidianópolis, Faxinal Jandaya Cambira Mandaguari Maria dos Anjos Um abraço Família Toledo e Mandaguari Muito obrigado aí por estar vendo o nosso programa Descontraído que esse menino Ei menino bom Agora Se você tem um recadinho Que ele vai dar um intervalinho Posso mandar um abraço Pode Vou mandar um abraço claro pra vocês que estão assistindo Pra esse grande apresentador Imagina se é sim Pro meu querido divulgador Paulo Atlas Pra todo mundo aí E também divulgar o projeto que chama Siga em Frente Vai lá no meu site BernardoVilares.com E você vai ver Carol Viola Samuel Vasconcelos Luiz Augusto Luiz Gustavo Participando desse projeto Que chama Siga em Frente Dá uma olhadinha lá no meu site E ajuda a nós Ajuda a nós Você falou que você fez O CTU livro Esse livro Isso Esse livro seu aqui Ele Você tem sete músicas no CD Isso E de cada música você fez um trecho do livro É um capítulo E aí eu montei uma ficção Um romance Com cada faixa Seria um capítulo do livro E a temática Apesar de ser romântica Eu coloquei essa roupagem caipira Da cultura caipira Tá recheado de Da nossa cultura Da fazenda Que a gente gosta tanto Rapaz Aí você veio no programa Bem caipira Bem caipira Mas aceita tudo De todas as características Mas Eu não deixo de ser caipira De ser aquele cara Que morou lá na roça Sabe Que comia no cadeirão Sim Tem toda essa fase dura Mas gostosa Gostosa Eu tenho orgulho danado De ter vindo da roça Eu tenho o primeiro relógio Que eu comprei Eu comprei lá na roça Que eu comecei a trabalhar no rádio E não tinha relógio Meu negócio é trabalhar de noite a noite De escuro a escuro Animado Jogava futebol Ai Luizinho Bom Muito obrigado Eu que agradeço Deve ter que você cantar mais Porque daqui a pouco A gente tem que trazer o Jeca Mas agora Nossos bons patrocinadores Entram na área E eu volto rapidinho A Bucarana tem faróis e acessórios marcão Aqui você encontra frisos Grades Lanternas Espelhos Emblemas Faróis Borracha de porta Calhas de chuva Para-choques E muito mais Trabalhamos com todas as marcas e modelos Sejam nacionais ou importadas Aquela peça que você está com dificuldade para encontrar Encomendamos com agilidade para você Venha fazer seu orçamento conosco E conhecer nossas novas instalações Estamos na Avenida Minas Gerais Próximo ao Mufato de Apucarana Telefones 3033 6042 Ou 3422 6042 E WhatsApp 99984 8517 Faróis e acessórios Marcão Olá, eu sou o Carlos Alberto dos Colchões Magnéticos Nipple Brasil Flex Estou aqui com a dona Lourdes Ela ganhou um colchão de presente do seu filho E o que a senhora tem a me falar A vida da senhora antes do colchão e pós do colchão Magnético Nipple Brasil Flex Ah, seu Carlos, eu tinha muito problema Problema da artrose Problema de coluna Muita dor no corpo E eu fui no médico E o médico falou que não tinha cura Eu tinha esporão Eu não podia fazer cirurgia Porque agarra o nervo da perna Não andava mais Os braços inchados Aí junta E agora? Agora eu ganhei o colchão do meu filho Dentro de 10 dias não tenho mais nada Acabou tudo Que benção, dona Lourdes Um depoimento sincero da dona Lourdes Atenção a Pucarana e Vale do Ivaí Todos os dias O lazer com a família e os amigos Está garantido no Pesqueiro Rei do Peixe Contato com a natureza Muito espaço para você pescar e se divertir E tirar o estresse do dia a dia Pesca esportiva e tradicional E ainda você leva o seu peixe limpinho e embalado Ampla lanchonete e espaço para o esporte Dê um tempo para você e sua família No Rei do Peixe você está sempre entre amigos No seu almoço, no happy hour ou no lazer O lugar certo é o Rei do Peixe Aqui o sucesso é totalmente garantido Venha conhecer na Rodovia do Milho Quilômetro 4 em Apucarana O telefone é o 99673-2640 Pesqueiro Rei do Peixe A Rede Única tem as melhores baterias para o seu carro, moto ou caminhão Baterias para carros a partir de R$ 89,00 Baterias única a partir de R$ 115,00 com um ano de garantia Baterias para moto a partir de R$ 44,00 E baterias para caminhão a partir de R$ 410,00 com um ano de garantia Loja 1, Avenida Governador Roberto da Silveira 943, WhatsApp 99810-0214 E loja 2, na Avenida Minas Gerais WhatsApp 99810-0761 Vem para a Rede Única, o nome já diz tudo Rede Única, o nome já diz tudo Faça um ótimo investimento adquirindo um terreno residencial do Grupo Casarim Empreendimentos Temos três ótimas opções em Apucarana Na beira do Lago Jabuti No Residencial Casarim No alto da Avenida Antônio Casarini No Residencial Casarim 2 Que une o Lago Jabuti ao Parque Santo Expedito O futuro centro comercial Ou no Residencial Rosa Casarini Na rua Cristiano Cusmo No lugar mais alto de Apucarana Com belíssima vista para o centro da cidade Realize o sonho de morar no que é seu E aproveite nossas opções diferenciadas de pagamento Venha nos fazer uma visita no nosso escritório de vendas Na Avenida Curitiba ao lado do Cicobi Ou no chalé da Rotatória do Lago Jabuti Se preferir, agende uma visita com o Carlinhos No fone 3422-3131 Ou 99153-3801 Royal Shopping da Saúde Produtos e equipamentos ortopédicos e hospitalares Você encontra aqui Temos cintos modeladores e pó cirúrgico Cadeiras de rodas e de banho Aparelhos para medição de glicose Prótese mamária Faixas elásticas para exercícios e recuperação Sapatos de segurança Inaladores E exercitor respiratório Também temos suplementos, equipamentos esportivos e muito mais Royal Shopping da Saúde Na rua Rio Branco ao lado do Materno Infantil em Apucarana Fone 3033-3700 Ou WhatsApp 9-9662-8146 Aí, gente querida, estamos de volta É domingo, nosso programa Brentana TV Sempre das 9h às 10h da manhã E a gente reprisa das 3h30 às 4h30 da tarde Então, quem não vê de manhã E tem gente que vê os dois horários Mas eu estou com uma personalidade aqui Que eu gosto muito como pessoa e como artista O Jeca Tatu Nós falamos agora de pouco Que o Jeca estava aqui no estúdio O Jeca, tudo bem com você? Tá, tudo bem O Dureza é a escada, né? Escada? Subi a escada? Eu subi de ré Subi ré? É, eu vim de ré porque se vocês não gostarem de mim Eu já estou de um bicado para ir embora Ah, já está no jeito, né? Não precisa virar Deixa eu agradecer ao povo do Brasil Sim E o povo de Apucarana e de toda a região Por acompanhar esse programa Que lidera a audiência E agradecer a você e a produção Que programa bonito Eu que agradeço Já pensou o Brentão na TV Eu que vim lá da roça Que batia arroz na banca Domingo passado eu mostrei E eu agora entrevistar o Jeca Tatu Sabe, que passou lá na Pinguela, né? A vida da roça é gostosa, né? Gostosa, né? Pescar lambarinho de chuva Olha Que coisa, bagre Nós sujávamos a água do Corguinho Para pegar bagre Ele não caga a limpa, bagre não vem Não, não vem Por isso que o cara quando é ligeiro Ele é o que? Bagre Bagre saboado? Bagre saboado Bagre é liso, imagina saboado Ah, não O Jeca, você Poxa vida, como eu queria ter conhecido você Você é mais velho do que eu Você já Você Já estou na casa dos 86 É Casa de 86 anos Então na estrada Passa, pode ir Aquele negócio de lei da 80 Você vai pra 90, vai pra 100? Não, vou embora Vou embora Vou embora Vou embora Puxa vida Então e você, de criança Família grande, seus pais? Arrumou muito filho? A minha família é grande Os meus filhos Hoje A minha caçula tem 16 anos 16 anos? É E o mais velho tem 67 Não Qual é o mais velho do que eu? Você falou 16 Não, agora eu me fiz confusão Você falou 16 anos? Então Você tem 86 Com 70 Você está nascendo pai É, ué Você não era ou não é fraco? Não, não é Você sabe É Leite de cabra O senhor não conhece cabrita? Bom Aqui é cabrita Lá no Nordeste Cabra Lá é um homem, né? Cabra Lá é cabra Aqui é cabrita Então, aqui é cabrita Cabrita é Bicho que tem dois chifres Isso Se você falar que leite de cabrita É bom pro cara ficar Aí você não vai ter cabrita Que aguenta por aí Mas eu vou falar uma coisa pro senhor É a mesma coisa do capim, né? Leite de éguas O senhor já bebeu leite de éguas? Não, mas já pedi muito no rádio Pra remédio de banquite Essas coisas Leite de éguas O meu filho estava com um problema De chiam no peito Aí eu Pai do senhor Joaquim Conhece o senhor Joaquim, né? Então, senhor Joaquim Ele ensinou pra pegar Leite de éguas Leite de éguas Aí eu mandei Leite de éguas pra ele O senhor acredita que Ele não pode ver uma moita de cabrita Agora É, Zeca O Zeca, mas não falou Da família, era grande A família Quantos irmãos vocês são? Em casa, cinco Só cinco Só cinco Eu aí nove Eu sou o sétimo da família É É, a parteira tomou porra Meu Deus Naquele tempo A parteira ia cavalo, né? Ia cavalo Desganchado Não, ia de lado De lado No boiá não podia Abrir a perna Na bicicleta Nem na bicicleta No cavalo No cavalo Não, não podia Não podia andar de lado Não podia andar de lado Podia abrir a perna Mas não em cima Do cavalo O senhor não fez explicação É isso Não podia Que interessante Interessante Cavalo Charrete 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 usava muito Na Não, charrete era Às vezes Não, charrete era pra rico Rico Buscar parteira Parteira Buscar noiva E quase todas as parteiras Era a dona Maria, né? É, porque fica mais fácil, né? É Meu irmão Ao dia que nasceu Coitado Quase precisou jogar fora Por quê? Orelha muito grande A mãe não sabia Que Se ele ouviu Ou ia voar Uma orelha muito grande Olha, coitadinho Agora, meu irmão Teve uma sorte doida Outra Meu irmão A mulher dele Ganhou um menininho Faz pouco tempo Aí ele ligou pra mim Ó, Jeca Vem cá ver meu filho Aí eu fui Cheguei lá Ele tava bravo Com facão na mão Ué Facão na mão Falei Mas pra que esse facão? Vem te esperar aí Eu alegro, né? Não, eu vou lá no médico Com esse facão Falei Mas por quê? Esse menino Dois meios Não enxerga Rapaz Não vamos com facão não Vamos lá conversar com ele, né? Mandar o aí Ah, e tal Aí fomos lá no médico O médico ficou lá Meia hora Voltou Meu irmão Chama João Aí falou Aí, senhor João Menino E daí, doutor? Ah, o menino Tá um coco Menino tá bonito Robusto Tá bonito Mas como é que tá bom? Menino vai dormir Não enxerga Não abre os olhos O doutor falou pra ele Quem entende abre os olhos Senhor Esse menino é filho de japonês O Jeca As piadinhas do Jeca Gostou dessa? É bom essa aí, né? É, essa família já Fica bem Coisinha do Jeca O Jeca, né? É O meu pai só conversa na rima Na rima? Na rima Como assim? Ele vai rimando? Vai rimando É Eu passei no lugar E fiquei com medo É Porque Quebrei meu dedo É, quebrei meu dedo É, rima Meu pai chega em casa da roça Ele não toma banho Assim, no chuveiro Chuveiro? Não Ele toma banho no corgo Mas na hora da tarde Ele lava o pé na bacia Sabe aquelas baciões? É Eu também lavei o pé na bacia Alguma bacia já virou com o senhor o pé? Que põe o pé num lado e guia Um outro e guia Meu avô colocou fundo de madeira De madeira Não tinha bacia de plástico É Aproveitava Era de folha, né? De lata De lata Aí fazia o fundo de madeira Mas pra amassar pão Tinha uma bacia separada Não era que ela lavar o pé, não Não, não era mesmo Não, não De jeito nenhum Aí o meu pai E meus irmãos Então chegava Na roça O meu pai Chamava tudo na rima Sim Oi, José Sentado A bacia cheia d'água Oi, José Vem lavar o pé Exatamente João Vem lavar minha mão Manoela Vem lavar minha canela Desse jeito Tudo na rima Sim É Joaquim Vem ver Tira aqui o capim Sim Ô, Nicolau Vem lavar Onde é que você vai Nicolau O povo em casa Ficou trovando Onde é que o Jeca Vai chegar com essa trova É, o povo Você está assuntando Nós Você está assuntando Nós conversando Nós está em mais de 180 150 municípios Municípios É Então está longe E você Que dia que é hoje Dessa semana Hoje Hoje Domingo Bom domingo Você já passou o Natal Não Não O Natal da venda Que o Zinha Ó, Feliz Natal Para vocês Tá bom Vocês não precisam dar muito presente Para mim Mas não vem com negócio De coisa de pano de prato Não Pelo menos Um Fusco e Vag Fusco e Vag Fusco e Vag Ô, Jeca Você tem um Jequinha Que te acompanha Além do cachimbo Que você leva Você leva a fumo junto Ou não Esse cachimbo aqui Nunca levou a fumo Ah, não Não, esse é É para não perder o costume Não, esse aqui é Vamos ver que o Jeca É fechando a mão no bolso Não precisa tirar dinheiro aqui não Não, não, não Aqui você não Você não paga nada Mas também não ganha Esse aqui é o Jeca Ah, o Jequinha O Jequinha Olha que bonito Esse Jequinha aqui agora Já está na internet Sim Ele é sabido É tarde de internet Ele é Ele é moderno Ele é um Jeca Tatu Evoluído É, o Igor Colocou ele na internet Ele está contente E as pessoas que querem Ter uma lembrança do Jeca Ele é que é fã do Jeca É só entrar na internet E encontrar Mas a gente tem que comprar Esse Jequinha Como assim? Não tem jeito de comprar? Não tem Nos botecos não vende Vai ficar a mesma roupa sua É a mesma roupa Você falou do Igor Esse menino bonito ali É seu filho, né? O Igor é meu filho O senhor acha que tem 17 anos Que tem 22 22 anos Eles podem falar a idade Nós não podemos, né, Jeca? Nós não podemos Eu, se eu falar a idade O caboclo ele fala Esse caboclo ele está carunchado Carunchado? Carunchado Mas aquele velho caruncho? Oh, lasqueiro Mas eu gostei do Jequinha Deixa eu ver ele aqui Vem cá, menino É, Jeca Tatu Tatuzinho Tatuzinho era uma pinga, né? Era pinga O meu pai comprava Trifazenda Tatuzinho Comprava Sei lá, outros nomes Só essas pingas É, tinha muita pinga, né? Mas ele é pesado É ferro Ferro Ele é de ferro Nossa Esse menino é educado Esse menininho é bacana, rapaz Isso não fica atrás do toco, cara Olha, eu vou passar um telefone Porque eu não sei o Tar Tem o Tar de Site? Sim Você conhece o Tar de Site? Ah, eu vejo falar Eu sou meio barato, anumelado nesse negócio Pois é, o Tar de Site passou lá em casa um dia E tava perguntando pra mim Que eu sou o site Eu vim buscar o... Não, passou também o Tar de Natal Natal? Hã? Ué, o pai, o pai engordando o porco Pra matar no dia do Natal O pai na roça Eu vou contar pro senhor Só pro senhor Aí apareceu um homem lá, sabido Chegou e falou pra mãe Bom dia, dona Maria Minha mãe chama Maria Bom dia Aí ela falou Como é que é o nome do senhor? É o porcão lá no mangueirão É Meu nome é... Meu nome é Natal Ah, então espera aí O que é do senhor tá aí? O que é que eu tenho aí? O porco? Meu pai chama Tonho O Tonho falou que O porco é do Natal Então o senhor deu o Natal Só Pegou e levantou o porco e mora Foi o Natal Ué, a mãe deu o porco Tempo de comer, bem, né? A hora que o pai chegou da roça Cadê o porco? Foi pegou a espiga de mim Pra tratar do porco Cadê o porco? O porco só o Natal levou É, é do Natal? Até hoje Tem que ter cuidado que fala, né? Até hoje Hoje é que você não vai cantar? Ah, senhor Você não tá cantando? Se eu deixar eu cantar, eu canto a mão Você faz show, você apresenta Esse dia você tem meio dodói E com meio Tomando um chazinho caseiro É, não Eu passei meio Cara, um chato, hein? É, mas já tá bom A coisa foi feia Moço do céu Você em casa usa máscara, viu? Ah, prepara Passa arco na mão E se tome cuidado Porque não é fácil, não Fiquei 31 dias em cima De um geral De uma cama Olha Sem pôr o pé no chão, homem Com 86 anos Vai fazer 86 anos É, eu vou fazer 86 anos A agradecer aos médicos Que cuidou de mim Olha E todos os companheiros Eu quero fazer um agradecimento também Pro Cido O Cido é Do Porço Artesiano Pingo d'água Um abraço pro seu João Moscone Esse povo tudo Mas tem muita gente Que me reforçou Porque essa doença Ela não é brincadeira Eu, graças a Deus Tô curado Tô aqui Você tá me vendo em casa Tô me refazendo O peso já tá voltando Você entendeu? Tô sendo cuidado pelos médicos Meus amigos As pessoas bacanas Maravilhosas Que tomaram conta de mim Em vez de quando Eles ligam Como é que vai? Como é que vai? Conselho do Jeca Convenci Convenci Que Não depende de idade não Esse bichinho Pega qualquer um Se cuida Porque não é brincadeira Olha Não é fácil não Jeca, você vai cantar? Eu canto aí O que você canta aí? Ah, eu canto Qualquer moda aí Qual é a moda Qual é a moda Que tem aí A banda tem aí Como é que chama a moda? Hã? A homenagem à sua esposa Ah, eu fui a moda Essa é a história Que o senhor tem de saber Eu quero escutar Mas antes Eu quero fazer Uma narraçãozinha Porque a maior parte Dos artistas Tem vergonha De mostrar a mulher dele Sim A mulher legítima Não mostra a namorada Sabe? Por tabela ainda É, por tabela Ele faz Olha o Jeca descobrindo coisas Ele grava um disco É verdade Você que tá em casa Tá vendo que eu tô falando a verdade Ele grava um disco Põe uma roupinha apertadinha Sabe? Mandava Polir os dentes Fica ajeitadinho Aquela mulherzinha Que lava a cueca dele Não serve mais É a outra Ele não mostra Todo mundo devia fazer Não, ele só mostra Quando vai a separação de bens É que o Jeca mexeu Falou Olha Aqui nós não tínhamos conversado nada Aqui tá saindo espontaneamente Mas acertou É como a música apaixonada Do menino Acerte muita gente Esse assunto acertou muita gente Porque você vai me perdoar Mas é verdade Deixa a coitadinha Que lavou sua cueca De 5, 6, 10 anos Tolerou você Pra você ganhar os trocos Agora você deixa ela em casa Você pode até ter Depois de estar bem rico Pode ter umas 4, 5 Ai Salvou a pasta Eu não tô mandando você ter Mas a sua não Você pode ter Mas não deve ter A única e aquela ali Então homenageia a sua Vou homenagear a minha esposa Agora Vai lá Jeca Tatu Olá Minha eterna namorada Ai A mãe Dos nossos filhos Mulher mil Fiel e companheira Linda, delicada e ordeira Obrigado por você existir Quem me deu você de mão beijada Você é meu amor verdadeiro Minha paixão, minha doce amada Rosimeira Rosimeira é uma linda roça Que cuido com carinho e meu jardim Pois nós somos dois apaixonados Com certeza vai ser sempre assim Se um dia tiver separação Porque Deus escolheu este momento Vai ter hora de um novo encontro No dia certo do julgamento Os beijos que nós trocamos Jesus Cristo abençoou Todos nós Todos nós Os filhos que nasceram É fruto de um grande amor Eu sei que o tempo passa Mas a união nunca vai passar Não existe ninguém desse mundo Que vai ocupar o seu lugar Que beleza Que beleza, que beleza, hein, Jeca? Senhor gostoso da letra Nossa, gostei demais Você até se emocionou, né? É, é uma letra Eu fiz, essa música foi dura pra mim fazer Porque o meu escritório estava na minha casa E as coisas do meu escritório Quem cuida é as crianças e a minha mulher Misturou tudo É, misturou Então não tinha como eu escrever Eu queria fazer surpresa Sei Eu ia escrever no fundo Porque a minha casa é um quintal grande Ia escrever no fundo A mulher ficava olhando Será que esse cara não estava Com uma arrumação não pra cabeça? Aí eu ia no outro Deixava o papel escrito lá Rasgava um pedaço Ela ia lá, lia Mas não deixava o final Sei Sabe? Aí o dia que ficou pronta A música Aí chamei todo mundo da coisa Eu quero falar com todos vocês Na casa é 11 pessoas Quero todo mundo aqui, ó Quero conversar A melancia é da sobremesa A casa é 11 pessoas Quero ver todo mundo aqui Juntou todo mundo A mulher sentou na cabeceira da mesa Esse filho aí O Igor Que estava meu companheirinho Sentou ali Tá, 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 tá Aí eu abri o volume E mostrou a música Mostrei Aí foi só lágrima, né Ah, claro Ela não sabia Vixe, que surpresa, hein Você é romântica, hein Ela pôs a minha filha Mais velha Com 24 24 anos, né Que tem a A Gabi, né 24 anos A mais velha Cuidando de mim Pra ver se eu tava namorando Aí eu acabei chamando Ela falei Olha, eu tô fazendo Uma moda pra mãe É surpresa Mas há dois anos atrás E eles não dava Espaço, né O Jeca Eu não sei Falar em ganho dinheiro Quem foi o mais famoso Você foi um O Antônio Ele é o Jeca Tatu Então o Jeca Tatu Ficou famoso Em cima do Antônio Mas Agora ele vai rodar Os patrocinadores E a gente vai continuar Com essa história Eu quero saber Como é que o Antônio Encaixou o Jeca nele A Pucarana Tem faróis e acessórios Marcão Aqui você encontra Frisos Grades Lanternas Espelhos Emblemas Faróis Borracha de porta Calhas de chuva Para-choques E muito mais Trabalhamos com todas As marcas e modelos Sejam nacionais Ou importadas Aquela peça Que você está com dificuldade Para encontrar Encomendamos com agilidade Para você Venha fazer seu orçamento Conosco E conhecer Nossas novas instalações Estamos na Avenida Minas Gerais Próximo ao Mufato De Apucarana Telefones 3033-6042 Ou 3422-6042 E WhatsApp 999-84-8517 Faróis e acessórios Marcão Olá Eu sou Carlos Alberto Dos colchões magnéticos Nipo Brasil Flex Estou aqui com a Dona Nurtes Ela ganhou um colchão De presente Do seu filho E o que a senhora Tem a me falar A vida da senhora Antes do colchão E pós o colchão Magnético No hipocampo Ah seu Carlos Eu tinha muito problema Ah Problema da artrose Problema de coluna Muita dor no corpo E eu fui no médico E o médico falou Que não Não tinha cura Você tinha Esporão Tinha esporão Ele não podia fazer cirurgia Porque agarra o nervo da perna Não andava mais Os braços inchados Aí junta E agora? Agora eu ganhei o colchão Do meu filho E dentro de 10 dias Não tenho mais nada Acabou tudo Que benção Dona Lourdes Um depoimento Sincero Da Dona Lourdes Atenção a Pucarana E Vale do Ivaí Todos os dias O lazer com a família E os amigos Está garantido No Pesqueiro Rei do Peixe Contato com a natureza Muito espaço Para você pescar E se divertir E tirar o estresse Do dia a dia Pesca esportivo E tradicional E ainda você leva O seu peixe limpinho E embalado Ampla lanchonete E espaço Para o esporte Dê um tempo Para você E sua família No Rei do Peixe Você está sempre Entre amigos No seu almoço No happy hour Ou no lazer O lugar certo É o Rei do Peixe Aqui o sucesso É totalmente garantido Venha conhecer Na Rodovia do Milho Quilômetro 4 Em Apucarana O telefone É o 99673 2640 Pesqueiro Rei do Peixe A Rede Única Tem as melhores Baterias para o seu carro Moto Moto ou Caminhão Baterias para carros A partir de 89 reais Baterias única A partir de 115 reais Com um ano Com um ano de garantia Baterias para moto A partir de 44 reais E baterias para caminhão A partir de 410 reais Com um ano de garantia Loja 1 Avenida Governador Roberto da Silveira 943 Whatsapp 99810 0214 E loja 2 Na Avenida Minas Gerais Whatsapp 99810 0761 Vem para a Rede Única O nome já diz tudo Rede Única O nome já diz tudo Faça um ótimo investimento Adquirindo um terreno residencial Do Grupo Casarim Empreendimentos Temos 3 ótimas opções Em Apucarana Na beira do Lago Jabuti No Residencial Casarim No alto da Avenida Antônio Casarini No Residencial Casarim 2 Que une o Lago Jabuti Ao Parque Santo Expedito O futuro centro comercial Ou no Residencial Rosa Casarini Na rua Cristiano Cusmo No lugar mais alto de Apucarana Com belíssima vista Para o centro da cidade Realize o sonho De morar no que é seu E aproveite nossas opções Diferenciadas de pagamento Venha nos fazer uma visita No nosso escritório de vendas Na Avenida Curitiba Ao lado do Cicobi Ou no chalé da Rotatória Do Lago Jabuti Se preferir Agende uma visita com o Carlinhos No fone 3422-3131 Ou 99153-3801 Royal Shopping da Saúde Produtos e equipamentos Ortopédicos e hospitalares Você encontra aqui Temos cintos modeladores E pós cirúrgico Cadeiras de rodas e de banho Aparelhos para medição de glicose Prótese mamária Faixas elásticas Para exercícios e recuperação Sapatos de segurança Inaladores E exercitor respiratório Também temos suplementos Equipamentos esportivos E muito mais Royal Shopping da Saúde Na rua Rio Branco Ao lado do Materno Infantil Em Apucarana Fone 3033-3700 Ou WhatsApp 9-9662-8146 Pois é O programa Aprenda na TV Nós já deixamos o telefone Para você participar Você das cidades vizinhas Nós temos mais de 150 municípios É o 999-39 seguido 62-63-50 Você liga E a gente bate aquele papo E você vem se apresentar E mostrar no seu município Pessoal do Departamento de Cultura Traz o pessoal para cá Eu tenho que mandar uns alô O Valentim Lá do Sumatra Ele encontrou na rua Todo domingo eu estou te vendo O Sargento Cartone O Sargento Santana O Cabo Pansione O Antenor Tomazin Rapidinho O Everaldo e o Marcelo Eles fazem serviço Para a Sanepar Eles trabalham com uma firma Eles falam O Everaldo e o Marcelo Tem E o pessoal que Feriado Falou que feriado na cidade Esse dia eu encontrei o leiteiro Ele falou Feriado tem na cidade Na roça não Tem que colher Tem que plantar Tem que tirar o leite Tem que tratar dos porcos Na granja Então o povo da roça Nós tiramos o chapéu para vocês Está aqui o Jeca Que não sei se ele trabalhou muito Como o Antônio Ou como o Jeca Tatu Ô Jeca Não falei com o rei do gado Mas eu vou falar Vamos mudar uma dessa prosa Não vamos mudar uma da prosa não O Jeca Tatu Entrou no Antônio Quantos aninhos você tinha? Quando o Jeca chegou em você E você viu que Eu quando me conheci por gente Eu já Eu já era o Jeca Mas na língua do povo Porque eu era um menino muito feio Muito estragado Mas você é um cara bonito Não Mas depois foi consertando Aí então Eu vou ver o apelido Jeca Tatu Porque na época Tinha o Jeca Tatu Do Biotônico Fontoura Biotônico Fontoura A colostomina A colostomina fontoura É aquelas coisas tudo E o Jeca era O personagem Era o doentinho Que sarou com o Biotônico Era propaganda aqui Era enxergado como feio Como ruim Fraco Vagabundo Travaiava Sim Entendeu? E eu não Depois eu comecei a entender Jeca Tatu Aí um dia eu vi um livrinho Falei Aí eu sou igual a esse aqui Ah meu Deus do céu O pai não precisava bater em mim não Chamava Vem aqui Jeca Eu já abri a boca Chorava Não precisava dar sentada não Sim Eu não queria ser Mas até que apareceu um circo lá Eu Bem pequenininho assim Eu pedi pra mãe jogar bola A mãe falou Então vai Aí eu fui no cirquinho Fui vender pirulito Puseram uma bolinha vermelha no meu nariz E pintaram a cara Sim A boca E eu fui Vender pirulito no circo De dia Você olhou no espejo Falou Olha aí Não, não O povo dando risada E eu rindo junto Mas não sabia de quem que estava rindo Vim de dois tabuleiros Depois o homem me deu uma moedinha E fui embora Cheguei em casa A mãe me pegou pra mão E pegou o chinelo Você vai devolver esse dinheiro Onde é que você pegou? Você sabe que tem povo antigo, né? Quer saber onde ganhou Aí chegou lá O circo era do casco Do gordão Ele falou A mãe falou Esse menino pegou o dinheiro Do senhor Eu vim devolver Não, esse menino é artista Esse menino fez todo mundo rir Que foi o maior vendedor de pirulito Ali partiu o Jaca Tatu Ali partiu o artista Mas eu não sabia Que eu estava com o nariz Vermelho Aí eu fui pra casa Juntei a mãe A mãe foi contente Meu filho Artista Artista Você vai A cinta do seu pai Cheguei Passei na sala Um espelho quebrado Estava lá Um espelho Aquele que pendurava Você viu aquele espelho Que tem aquela beirada amarela Cor de abóbora Cor de abóbora Tudo banheiro Caipira tem lá Um banheiro Aí eu olhei lá Falei Mas é eu Aí que eu conheci Fiquei vendo Que era eu Aquele palhacinho Aí eu vou ser desse jeito mesmo E me quei E o tempo passou tão rápido Parece que foi ontem Isso aí Passou Mas foi uma tarefa Depois em 78 Quando eu já estava desanimando Que estava difícil Eu tinha viajado Com muito E a Barbina Que é um carreiro E a Barbina E o Zé Tanto artista Que eu trabalhei Em circo Lutei Lutei Quando eu desanimei Sabe aonde eu fui a Ribar? Aqui na Tibagi Olha Na época Era que era Tibagi O sertanejo Que era assim Com o batãozinho Cheguei aí O Paraná te abraçou mesmo E hoje o mundo O mundo Hoje o mundo Internet O Jeca Viajou Tudo do lado Hoje o Brasil Me conhece O mundo Teno exterior Eu tenho um filme Jeca Tatu Filho e Coronel Que eu fiz Quanto filme você fez? Filme? Cinco Não é filho não Falei filme É filme mesmo Estou conversando É filme Não é filho não Cinco 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 Esse filme Que eu vou falar para o senhor Jeca Tatu Filho e Coronel Está em 132 países Olha Traduzido em Espanhol E língua Para poder entender Olha aí Quem tem internet Você sabe que é verdade Porque o caboclo O homem do campo O homem que planta Que mexe na terra Tem em todos os países Tem Que ninguém come nada Se não vir na terra É Tem que ser E o Jeca Tatu É um sinônimo de caipirismo É E só não come Que vem da terra Formiga 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 Não come Mas se fritar Bem torradinha Não é torradinha É passada Passada do óleo Minhoca Eu sei que o povo come É bom para a vista Comer minhoca Bom para a vista Eu vou ficar desse jeito mesmo Não como minhoca não Então a vida da gente Ela veio assim E aqui depois eu fui garoto Propagando da Maicá O cara que mais vendeu terra Na Maicá Chama Jeca Tatu Ah Maicá Era uma Como é que é Colonizadora 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 Do norte do Paraná É Eu lembro disso aí Maicá no Mato Grosso Eu sei Levava os caboclo Para ver as terras lá Exatamente Andava um pouco de ônibus Um pouco de barco Depois que eu fui Para Tibagir Com sete, seis meses Eu comprei Ganhei um carro Do doutor Bianchini Comprei Naquele tempo Telefone nas casas Quase não tinha Comprei Tinha telefone Fiquei famoso Ali não demorou muito tempo Já tinha uma Combi Rapaz Depois vendia Combi Comprei o ônibus Do Mato Grosso Matias O ônibus do Mato Grosso Matias É quatro milhão e trezentos Quase milhão Aquele tempo era milhão Dinheiro dentro do saco Aquele saco de farinha Na fome Ah o dinheiro era no saco Não tinha no banco Não É a maior bilheteria Da região do Paraná Do Norte do Paraná Onde você ia o círculo otário Era o Jeca Tatu Eu comecei a viajar Com o preferido Pelento A maior bilheteria Era eu O preferido Pelento E a Jezibel Jezibel Nem o Teodoro O Teodoro estava começando Com o São Paulo Teodoro já era praia É, estava começando Puxa Então a minha história é bonita É bonita Graças a Deus Ô Jeca Você imagina o orgulho Que está tendo o Brentana Teve o nosso programa Canal 38 Você conversou com o Juliano Você viu Juliano Nós queremos agradecer Que ontem, sábado Ele fez uma confraternização Dos comunicadores Que é o nosso produtor Tivemos tudo reunido Naquela ligue Naquela harmonia Tudo parecendo irmão Então Juliano Cazu Deus abençoe vocês Obrigado Por essa vez Uma vez no ano Reunir os Os trabalhadores O pessoal aqui Do Canal 38 Quando eu sei reunir Lembra do veinho aqui Nós está vivos Se eu tivesse vindo ontem Você ia Dá uma ligadinha Eu ia tomar Guaraná Eu gosto de participar Não é que eu queira aparecer No jornal Não Eu preciso de divulgação Preciso que o povo Saiba que eu estou vivo Mas Eu não estou afim De fazer sucesso Não Eu estou Querendo Dar pra aqueles Que me ajudaram A ser o que eu sou hoje Alguma coisa Eu faço uma modinha Conto uma história Pra alegrar o coração Do povo Claro A sua moda é muito boa É É moda boa Esse ano foi um ano Meio duro Pra todos nós É dois anos Dois anos Mas agora A luz divina apareceu Que Deus quiser Fique firme Que tudo vai dar certo Opa Nós vamos estar aqui Eu quero trazer você Chamar Convidar você Mais vezes Com esses meninos bons O Bernardo Linhares Que cantou aí No começo do programa E o Igor Seu filho O Igor Esse galã aí É o Igor O Igor vai fazer novela agora É? É Me chamaram Mas eu não Eu não concordei Porque ele está estudando Está mexendo aí E pra ir pra São Paulo Vai Mas tem cara de galã Isso aí é um Perigo A moça que contracenar Que ele Que a cena seja verdadeira Vai querer casar com ele O Jeco Mas ele é trabalhador Deixa casar O Jeco Eu tenho que dar um alô aqui Ela trata a dele Eu quero agradecer O Casarim Loteamentos Que vem pro Vale do Ivaí Norte do Paraná Casarim Ali perto do Jabuti O Pesqueiro Rei do Peixe Todo domingo eu vou lá Comer um peixinho Mais tarde eu passo lá hoje Mais tarde eu passo lá hoje O Pesqueiro Rei do Peixe Na Rodovia do Milho O Marcão Acessórios E Esses Como é que fala? Acessórios pra Pra carro Sabe? Pra carro Pra caminhonete Peças em geral Peças, acessórios Faróis O que você precisar É no Marcão ali Perto do Mufato Na saída para Arapongas O Royal Shopping da Saúde Produtos terapêuticos Sabe? Esses produtos Que você precisa Até Pra quem teve Covid Tem um Que chama Exercitador pulmonar Tem tudo que você pensar lá No Royal Ali ao lado do Hospital Materno Infantil A rede única de bateria Tem duas lojas Na saída pra Pra Maringá E na Vila Nova Vende bateria Carro baixo A partir de R$89 Uma bateria Não é a prestação não É a bateria Rede única de bateria E a casa e conforto Que o seu caro dá o recado Do colchão Né? Do Eu falo colchão remédio Porque no remédio Não é você ter que tomar pra boca Esse colchão Ele trabalha no seu corpo Durante o seu sono E você tem um dia melhor Então são nossos bons patrocinadores Casa e conforto Em frente a Raitrão Na João Cândido Ferreira Esse é Lousinho Que vocês viram no VT Nossos bons patrocinadores Jaquinha do céu Não tá acabando não, né? Tá acabando? Três minutinhos ainda Pra nós bater um papinho Você vai cantar Ou você quer mandar recado Fica à vontade Eu quero Eu sei tudo quanto é lado Tá bom Eu tô Você gosta dessa roupa? Primeira coisa Dessa roupa aqui Esse é Esse é o figurino, né? Figurino Figurino Isso aqui foi Olha, eu estive nos Estados Unidos agora É? É com tudo esse problema Do Desse coisa De avião e tudo De que aconteceu Sei, dessa covid Fui de avião É? Fui lá fazer o concurso de beleza Ah! Mas você não soube, não? Não, não quis saber Ah, rapaz Ó, segundo lugar É Foi duro Mas cheguei lá Tinha muita gente concorrendo? Não, só tinha eu Tá bom O que que nós tá Ô, Jéca Você ia falar coisa séria E eu cutuquei do outro lado aí Não, não Só tinha É muito sério O povo tá rindo Tirei segura Ai, se eu pudesse falar o nome de vocês Telespectadores Que tão vendo nós Na lanchonete Na casa No quarto Tem gente que deita De manhã Levanta, toma café E vai lá Vamos ver o programa do Brentan Que hora que é o programa, senhor? Das nove às dez Todo domingo das nove às dez E à tarde reprisa Às três e meia Às quatro e meia Ô, louco O programa nosso, pai Hoje começou nove horas Agora já quase dez horas Quase nove horas Quase dez horas Que pena As horas passam Mas eu vim matar a saudade Ver você Porque eu tô sabendo Que você tá vendo Eu O meu respeito É que nem a mamãe Minha mãe vê rádio Domingo Minha mãe escuta você Ver você direto Não vê, mas escuta Escuta E ela conversa com você Você fala Bom dia Ela fala Bom dia E depois A hora que você fala Vambora Vambora Fala Eu vou Vambora Pra onde? Vou ficar na minha casa Minha mãe tá caducando Ah é? Você tem a mãe? Tem A hora que você dá notícia Das coisas Ô Anderson Telespectador Já com oitenta e seis Tem mãe Tem mãe Eita raça, hein? Cem anos Hoje cem anos Pra nós Nós tiramos de letra Eu vou atravessar cem Não tem dúvida nenhuma Ô louco Agora eu vou fazer Concurso agora Pra jogar bola Por que não? Não O Pelé também Tá querendo voltar Jogando Ah, eu quero Pegar o pé na bola E pronto Deixar a coisa correr Deixa o couro comer Quando você fala Não, não Aqui o couro come Aqui o couro come Vambora então? Vambora Vambora Vocês ficam com Deus Jesus cuida de vocês E não abandona nós Olha A produção desse programa Muitíssimo obrigado Feliz Natal Feliz Ano Novo Pra vocês O ano que vem Nós estamos juntos E muito forte Pra enfrentar A vida gostosa Que tá pra vir Da agora pra frente É só alegria Meu grande comunicador Do rádio e da televisão brasileira Meu respeito Você e sua família E todos os seus admiradores E seus patrocinadores Que ajudam a construir esse programa E ajudam a construir o Brasil Amém Vindé Tchau Gente Olha aí A gente tinha prometido De conversar com o Jeca Porque ia vir cantar Depois a gente Vamos dar um jeito De tocar a música do Jeca Que ele cantou uma música O menino O Bernardo Linhares Também abrilhantou O começo do programa Hoje a conversa Era conversar com o Jeca Você tá bem Você com 86 mil quilômetros rodado Vai longe Nós vamos ter mais programa Pra você vir cantar Mostrar suas músicas Que é muito interessante E o Brentão vai agradecer Os bons patrocinadores O Anderson O trabalho do Fontana Também a direção Do canal 38 Através do Cazu Do Juliano Um abraço A você telespectador De longe De perto Fique com Deus E até domingo Se Deus quiser De que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus Paulistinha No meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Eu quero voltar